Para preparar os lotes de sementes que a gente vai fornecer ao produtor, depois que o fruto é tirado, extraído a semente, lavado, limpa, a gente tem que fazê-la passar por um teste de germinação, para saber qual é a porcentagem de germinação que essa semente está tendo. Então a gente vem, coloca uma quantidade determinada de sementes e vai contando ao longo dos dias quantas delas germinam. Aí no final desse processo aqui eu sei dizer qual é a porcentagem de germinação. Esse lote, por exemplo, é um lote muito bom, ele está com mais de 95% de germinação de sementes. O Ministério exige da gente um mínimo de 90% de germinação das sementes. Então esse aqui está mais do que dentro da norma para comercialização. Sobre a semente, é um substrato que vocês utilizam aqui? Aqui eu utilizo um substrato para hortaliça, qualquer tipo de substrato comercial para hortaliça. Só tem uma questão, você tem que meio que lavar o substrato antes da germinação. Você enche as bandejas e joga bastante água, porque se tiver algum nitrogênio nesse substrato, ele pode prejudicar a germinação da semente. Ela vai ficar, se eu fosse fazer muda comercial, por exemplo, essas mudas já teriam que sair daqui. Já passou até do tamanho. Um pouco antes disso aqui eu já teria que tirar daqui e passar para um recipiente maior, né? Para essas mudas terem o desenvolvimento adequado. O maracujá apenas por semente? Normalmente por semente. Existiu, numa época aí, o pessoal estava com uma ideia de enxertar o maracujá em alguma espécie mais resistente a algumas doenças de solo, do caule. Só que com o problema da virose, que é o principal problema hoje, o cultivo de maracujá hoje, ele deixou de ser perene e passou a ser praticamente um cultivo anual. Então o custo de você fazer essa muda para depois enxertar e produzir é muito alto. Então como normalmente você vai ter que renovar essa planta uma vez por ano, no máximo a cada dois anos, então você já produz a partir da semente que vai ser mais rápido e não vai ter tanto gasto. Então não compensa outros métodos de produção de muda. Então assim, caso os telespectadores, os produtores que tenham interesse em adquirir as nossas sementes, essas sementes selecionadas, apropriadas para a produção de mudas, podem entrar em contato aqui com a gente no Centro de Frutas do IAC, através do telefone 11 4582-7284. E o e-mail depois vai aparecer aí na tela, o e-mail de contato aqui com o Centro de Frutas, que pode ser acessado também. O nosso custo é de R$150,00 o milheiro da semente, por mil sementes. O pedido mínimo é de 300 sementes. Principalmente, aqui não, aqui eu posso vender quantas sementes a pessoa quiser. Mas se eu tiver que despachar pelo correio, menos do que 300 sementes acaba não compensando. O trabalho que dá não compensa. Então, são o mínimo de 300 sementes, ao custo de R$150,00 o milheiro, mais as despesas de correio via SEDEX, para onde for despachar. A pessoa manda o pedido, a gente manda as informações, quanto fica, como paga, e depois a gente despacha pelo correio via SEDEX. A semente chega na propriedade da pessoa, na casa da pessoa. A pessoa manda o pedido, a gente manda as informações,